Olá pessoal, hoje eu estou aqui, eu vou ensinar a fazer essa linda caneta vinha decorada com pérola a pedido da Maria Silva, que viu lá no meu canal Eu Estou, essa canetinha não é criação minha, eu peguei de um canal, eu não lembro muito, faz muito tempo, então eu gostei muito deste modelo e agora eu vou ensinar para vocês, tá? Então nós vamos precisar de fita, fita número 100, 1 metro e meio nós vamos precisar também de uma caneta, que é a sua preferência, que você precisa ver aqui e vamos precisar também de meia télula, tá? 22 meia télula vamos precisar de esqueira, tesoura e cola de silicone, tá? Bem, primeiro eu gosto de, antes de cobrir essa tampinha, eu gosto de mexar ela, porque aí vai pegar melhor a cola, né? Quando eu vou cobrir com a fita, isso vai ficar mais que duro, não vai soar nenhuma, tá certo? Então, vamos aqui começar a cobrir essa tacinha, tá? vamos lá, vamos aqui, vamos lá, vamos aqui, vamos lá, vamos lá, vamos aqui rein πragen people, vamos lá. vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá beim Tchau. 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 Então agora nós vamos cortar dois pedacinhos para a gente colocar aqui, tá? Dois crazinhos bem pequenos, mais ou menos 2 centímetros, a gente está colocando aqui e a gente está colocando aqui. E aí Pronto, ficou bem colado, agora nós vamos começar a curar a caneta. Pronto, agora nós vamos começar a curar a caneta. Eu estou usando essa cola de suicone, mas você pode usar uma cola de isopor, que seja boa. É bom ir sempre passando cola na caneta para a fita não ficar escorregando, tá? Então é importante passar cola em toda a caneta. Até chegar ao final, tá? Não sei se você tem a caneta toda arrudida, mas aqui pelo menos tem a cola para segurar esta fita. E aí, você vai fazer isso? Amém. 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 Pronto aqui. Se você quiser vir até o final, é o problema, mas é bom ir botar a caneta para ver se a gente chegou no canto. Amém. 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 Vamos fazer um lado. Agora nós vamos para as pés. Vamos lá. Pode ser a cor que você quiser, pode ser a pérola branca, a pérola mais amarelada ou a cor que você quiser, que combine com a fita. Então, em volta da caneta são 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então nós vamos fazer 4, 4, 4. Então, vamos lá. Tchau, tchau 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 Um abraço Tchau